A Congregação das Irmãs dos Pobres de Santa Catarina de Sena celebra 150 anos de fundação com missa em ação de graças na Arquidiocese de Olinda e Recife. Este é o destaque final do JCTV. A intensa vida espiritual e humana da jovem italiana Savina Petrilli fez nascer em 1874 a Congregação das Irmãs dos Pobres de Santa Catarina de Sena. Uma missa em ação de graças pelos 150 anos de fundação confirmou o bem que essas irmãs fazem ao mundo dedicando-se aos pobres, amando-os sem medida e sem recompensa. Celebrada na Capela do Instituto Nossa Senhora de Fátima no bairro da Boa Vista, no Recife a missa foi presidida pelo Vigário-Geral da Arquidiocese de Olinda e Recife Monsenhor Josivaldo Bezerra Com participação de padres e irmãs de outras congregações religiosas A fundadora e as madres gerais que estiveram à frente da congregação foram lembradas com carinho Na festa saviniana estavam as famílias salesiana, redentorista, vicentina e outras que partilharam a alegria dos 150 anos bordados na oração e na dedicação ao reino de Deus. Elas que têm um trabalho belíssimo aqui na Arquidiocese de Olinda e Recife na área da educação como também na área social cuidando dos mais vulneráveis na área da educação, na área da saúde, na área de tanta pobreza que nós temos aqui na Arquidiocese A congregação das irmãs dos pobres de Santa Catarina de Sena nasceu na Itália e chegou ao Brasil, Argentina, Índia, Filipinas, Equador e Alemanha A província Nossa Senhora da Divina Providência abrange os estados de Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, Bahia e São Paulo Hoje a maior gratidão do nosso coração é estarmos vivas e continuando a missão da nossa querida fundadora Madre Savina Petrilli, construindo valores do amor, fraternidade, unidade, solidariedade e muito serviço sobretudo aos nossos irmãos pobres, aos nossos irmãos menos favorecidos de nossa sociedade A fundadora Savina Petrilli foi beatificada por São João Paulo II em 1988 Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão para a Rede Vida de Televisão